Rádio Fatos, a notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. Aqui a informação em primeira mão. Rádio Fatos, você sempre bem informado. Queixamos muito dos políticos do nosso país. Nos acomodamos em culpá-los por todos os problemas que enfrentamos. Mas esquecemos de procedermos a autoavaliação. Para sabermos onde podemos nós, povo, estar errando. Um dos grandes problemas do Brasil chama-se cultura do resumismo. E isto é coisa do povo. Como destaca Alamar Regis em seu comentário de hoje. Alamar. É verdade, Inheira. O Brasil é o país da cultura do resumismo. E isto é algo muito sério para o desenvolvimento e principalmente para o progresso de uma nação. Se você prestar bem atenção, vai observar que tudo aqui é resumido. Ninguém quer se aprofundar em nada. Tudo é feito à base do superficialmente. E ninguém quer ler nada por preguiça. Vamos a alguns exemplos. As pessoas, quando desejam se submeter ao concurso vestibular, obviamente para fazerem um curso dito superior, o que fazem? Elas procuram aprender bem as matérias para as provas as quais serão submetidas? Não. Elas procuram entrar num cursinho para aprender macetes de como passar do vestibular. Estudam em apostilas, não em livros. Todo mundo sabe que a apostila é resumo. E quanto mais fina, mais os alunos gostam. Por incrível que pareça, os cursinhos pré-vestibulares chegam ao vergonhoso exemplo de oferecer uma apostila com questões caídas em outros vestibulares. É triste, mas é uma realidade. Daí você conclui qual o nível de conhecimento dos profissionais que serão formados? Qual a consequência disto? 80% dos advogados formados no Brasil, ou melhor, dos adevogados, não conseguem tirar nota superior a 2 nos concursos para OAB e são um verdadeiro fracasso nos concursos para juiz. 80% dos médicos formados não sabem como resolver problemas básicos e emergenciais dos postos de saúde. Não estou falando em centros cirúrgicos, não. Estou falando em postos de saúde. Você escreve um artigo e os seus amigos lhe chamam a atenção. Os textos que você escreve são longos demais. Você deveria resumir tudo numa página só. Um palestrante se coloca à disposição do público para uma sessão de perguntas e respostas depois da palestra. Aí, o organizador do evento dá-lhe aquele aviso. Meu amigo palestrante, peço-lhe a gentileza de ser o mais sucinto possível nas suas respostas para que possamos contemplar o maior número possível de perguntas. Não sabe a imbecilidade que está cometendo? Para ele, é preferível muitas perguntas respondidas resumidamente do que poucas respondidas, mas bem respondidas, detalhadas e aprofundadas. Gente, é duro dizer o que vou dizer. Mas o povo da Argentina, do Chile, do Uruguai, da Colômbia, do Peru, etc. são muito mais cultos e melhores preparados que o nosso. O argentino lê quatro vezes mais livros que o brasileiro. Proporcionalmente falando, o número de livrarias da cidade de Buenos Aires é incomparavelmente maior que qualquer cidade do Brasil. Se for falar no país todo, então, eles dão de lavada. É mais humilhante do que se a seleção da Argentina desce de 8 a 0 na seleção brasileira no Maracanã em final de Copa do Mundo. E ainda fica aí um monte de brasileiro besta querendo gozar com os argentinos por causa de futebol. Tem até brasileiro que chega ao cúmulo de dizer que não gosto de argentino, não sabendo a besteira que está dizendo. A limitação cultural do brasileiro é tão grande que o seu povo é capaz de eleger até um presidente da república semi-analfabeto que também não lê. Dependemos até de importar produtos da China, porque o nosso país não tem competência de produção por falta de investimento em tecnologia e conhecimento. Fica por aqui. E mais uma edição do Jornal Rádio Fatos. E a última da semana. Obrigado a todos pela audiência massiva. E até segunda-feira. Forte abraço a todos e aproveitem bem o final de semana. Você ouviu o Rádio Fatos, com as principais notícias do dia. O Rádio Fatos volta na segunda-feira, nesse mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e até lá. Legenda Adriana Zanotto